Este vídeo foi produzido em agosto de 2023. Dependendo do período que você estiver assistindo, a plataforma poderá ter sofrido alterações e algumas informações poderão estar divergentes. Para publicar a redação, clique em Atividades, depois em Modelos, em Buscar por, selecione Localizador. Na sequência, digite o número do localizador e depois clique em Procurar a proposta de redação vinculada à TAP ao localizador. Ela ou elas irão aparecer na tela. Clique na seta verde para publicar, selecione a turma com qual você irá desenvolver as atividades. Depois, defina a data e horário que a atividade será disponibilizada. Então, selecione a data e horário limite para recebimento da atividade. Se você quiser adicionar outra turma, clique em Adicionar turma e faça o mesmo processo. Escolha a turma. Defina a data e horário de início de atividade. Depois, data e horário limite para envio da atividade para o professor. Com tudo configurado, clique em Publicar. Obrigado. 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 Obrigado.